Carada nerd Eart Nerds, bem-vindos a mais um vídeo, essa é a continuação do vídeo do Iron Man Vamos aqui desenhar, então, Tony Stark, né? O nosso querido Tony, não é o Tony Ramos, é o Tony Stark Eu, 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 que piada sem noção Oh, ia ficar muito legal, hein? A cabeça do Tony Ramos dentro da roupa do Homem de Ferro Vou fazer isso um dia Saiu o filme agora, né? Putz, tô louco pra ver ainda, não vi ainda, mas eu quero ver Vamos ver se vai dar, eu espero que sim Quero ver o mandarim logo, como é que o Ben Kingsley ficou Vamos ver o que dá aí Então, gente, esse desenho, eu, eu odeio desenhar robô Essa é a verdade Eu não gosto de desenhar báquidas Então, eu falei, nossa, vamos desenhar o Tony, então Tony Stark, Tony, Tony, então Então, o que vocês verão neste Speed Art É uma série de apagação e desenhação Porque o mais difícil foi colocar tudo no lugar, sabe? Mas é por isso que a borracha tá aí, né? Ela ajuda a gente pra caramba nesses momentos E eu tentei pegar, eu tentei fazer algo bem parecido mesmo Eu fui pro realismo de... Como é que eu não disse? Fotografo? Só que nem tanto, né? Porque... Porque eu não tô tão bom assim ainda E eu precisava de uma folha maior pra fazer tanto detalhe quanto eu gostaria Então eu vou fazer mais retrato realista agora Vamos ver se vocês gostarem Se valer a pena Tutorial também de realismo Que é... Não é tão difícil assim Mas é mais trabalhoso Muito mais trabalhoso que qualquer coisa com contorno, né? Ainda mais no papel Que eu já tava meio... Cansado Uma das coisas que eu tô tentando montar aí, né? É a similaridade aí dos lábios, do nariz e dos olhos, né? Olha lá Que olhos legais O lábio do Tony, ele é muito... Do Tony? Não, né? Do Robert Downey Jr. É que o lábio dele é bem... É pontudo, né? Tem gente que tem um lábio bem redondo ali em cima O dele é bem Mzinho mesmo, né? E algumas outras coisas que tem essa sombra aí do lado esquerdo do rosto Ajuda a definir a forma que é uma belezura Outra coisa muito forte no Tony são os cílios grandes Ele tem um cílio enorme É gigante Parece quase uma boneca, sabe? O que dá um aspecto muito legal pra ele, né? Muito único Meio rock-lí Cabelo Que cabeleira doida Topetuda pra cima, né? Finalmente a barba Eu já tava começando a achar estranho já Então, a barba eu gosto de fazer depois Porque se eu usar a barba... A barba? Se eu usar a barba dele pra delimitar o rosto Eu vou acabar fazendo bobeira Apesar desse queixo aí tá um pouco maior, eu acho, do que o próprio Tony Mas pra fins de personagem de quadrinho Acho que serve bem um queixo protuberante Como sinal de masculinidade, virilidade e qualquer outra coisa Por que será que o queixo tem essa relação, né? O maxilar... Não sei se tem Uma origem evolutiva, eu vou procurar Eu tô usando ainda uma lapiseira da Merkur De 0,5mm o grafite Que é um grafite japonês Que o pai da minha namorada mandou faz muito tempo E ainda tinha uns aqui, ela deixou comigo Eu sempre tô usando eles Que é um grafite muito macio Que não arranha muito E depois de você rabiscar um pouco Ele fica com uma superfície muito lisa E tem com você fazer uns traços mais homogêneos Que eu não conseguia fazer antes com o grafite normal Mas sei lá, tem que ver como utilizar os seus materiais Aí eu já tô gostando bastante do realismo que tá dando Eu acho que deu um jeito nos olhos dele ali Deu pra fazer ficar simétrico o suficiente Uma coisa que eu gosto de gente É que as pessoas são todas tortas São todas diferentes No próprio rosto Um lado nunca é igualzinho ao outro E isso é mais fácil pra mim de capturar do que simetria Que é o caso da roupa Da armadura A armadura é simétrica e é simétrica Não importa O rosto não O rosto é mais variável Já dá pra você brincar mais E mesmo assim manter ainda uma relação de semelhança O que eu vou fazer agora Então formas definidas Tô colocando mais sombras agora no terninho E no rosto dele Olha o zoom Que belezura Nem sei como esse desenho deu tão certo assim O primeiro não deu tão certo Mas o tempo de vídeo foi Trinta e quatro minutos Trinta e oito minutos Foi alguma coisa assim Foi meia hora Quase quarenta minutos Que é um tempo bom Eu quero fazer uns personagens Sendo Christian Bale Não sei Deixa o gestão aí De qual ator você quer Autor que fez algum personagem Você gostaria de ver Um desenho realista Meio fotográfico E aí eu acho que tá o truque Essa cena aí Esse escurecer o fundo Pra mim Dá uma Salta O personagem que tá ali pra frente De uma forma muito interessante Principalmente quando você pode fazer o contorno do rosto ali Sem um contorno Você só Por 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 Atrás Tá mais escuro E na frente Tá apagado Já delimita o rosto ali De alguma forma Esse contraste Que vai fazer Eu peguei esse lápis aí Que lápis é esse? É um lápis Putz É alemão esse lápis É Nhor Radmuth Sei lá E é um lápis B Ele é só B Então ele é bem fininho Bem levinho E eu usei ele assim De lado Pra usar A parte mais larga Do Do grafite Pra fazer esses Essa A A A A A São De Tom Os olhos ali Eu dei uma trabalhada No Nas sombras Em cima dos olhos Espetei um pouco Os cílios dele E deixou ainda mais parecido E quanto mais Quanto maiores os cílios Mais parecido Fica com o Tony Com o Robert Downey Jr Que deu a volta por cima Depois de Da carreira dele Ter ido pro espaço Lá Ele se metou com o dross Ele voltou com tudo Com o papel do homem de ferro Pegou o papel do Sherlock Holmes Então ele deu a volta Por cima mesmo Ainda bem Eu acho que ele Atua bem pra caramba Aquele filme que ele fez Fazendo o Chaplin Putz Muito bom Muito bom pra quem gosta E não viu ainda Procura esse filme que ele fez Com o Chaplin É biográfico O filme biográfico Do Chaplin Do Charles Chaplin O Chaplin O Chaplin Sabe o PT branco Então muito legal O Tony Aí Agora é só brincar Pra fazer esse fundo Mão suja Mão suja E até a próxima Mão suja Mão suja Mão suja Mão suja